Música Bom, tava tudo pronto já pra gente testar esse tobogã e fazer ele funcionar Criamos todo um mecanismo de mangueira que vem lá de fora, abastece o tobogã Só que esquecemos que estamos em Orlando, não é mesmo? E agora é assim que se encontra a nossa casa, né? É deplorável esse estado, não tem clima nenhum pra gente fazer um tobogã feliz, muito ensolarado Sendo que algumas horas atrás ainda tava um belo dia Só que a gente tava organizando as coisas pra fazer ele funcionar bonitinho Então, tá muito pesado isso aqui Olha isso, mano E a nossa porta não fecha mais Ou seja, então agora iremos parar para um rangozinho Vamos todos lá comer juntos no momento de família Na verdade a gente só vai pegar a comida juntos Vai na volta torcer pra que tenha sol E aí sim a gente possa testar esse tobogã e o rádio Agora caiu e destruiu O lugar que é testar o tobogã mesmo na chuva, né? Quer ir na ferro? Na chuva, cara Você vai? Você esforou, vô? Duvido que eu não me engolhar assim Não, ele merece um teste É daqui a uns dois juntinhos se quiser Um atrás do outro, vamos? Eu só quero almoçar, mano E a chuva só diminui, pessoal Como vocês podem ver, tá chovendo quase nada Ah, já tá vindo banho, liguei Ligou? Liguei Tá vindo a água, tá vindo a água, pessoal Olha essa chuva, mano Olha a chuva que tá lá fora Caraca, moleque Olha isso Não, não dá, mano Não, não dá, mano Então vai direto pro furacão aqui, mano Olha isso Não, tá bizarro, tá bem bizarro Vai estrear, Lug? Você vai? Vai na fé Mano, o que foi isso? Mano, o que foi isso? Não Não Sai, 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 sai Bora Bora A gente vai ficar de turminha saindo, gente Não, 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 não Mais o carro Vai lá Ai dá uma Vamos lá! Fazer um trabalhinho de sabão, né, Lilo? Não tá adiantando nada, você tá jogando as botas de mil e por cento, né? Não, tá jogando as botas de mil e por cento. Tá indo embora. Ai, cara, irmão! Eu não estava aqui. Uhul! Sabão! 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 É, não larga não. Só estamos tendo um pequeno problema de estrutura aqui da casa para descer. Não! Pode confiar! Como é que tá pesado? Pode confiar, Pedro. Aqui, ó. Famosa operação aeroporto. É. Isso aqui é negócio, galera. Você pergunta como descem as malas quando vem naquela esteira? É assim. Vai descendo mais, bicho. Abre! Aí! Que missão, galera! Vai pra piscina! Vai na fé! Nossa senhora! Caraca, mano! Você tá rindo, é, ô? Filha da mãe! Se não pegar... Tô brincando. Não, agora vai! Não, vai lá! Foi bem bruxante! Ela vai lá e rasga a onda, tá ligado? Como falou isso aqui? Esse mecanismo, sabe? Nunca tinha bicho, não. Você pode deixar pra sempre! Pra sempre! Morar aqui é assim, com um toborgano no meio da sala. Hora de dizer tchau! Era pra vocês dois, mas o cara tá indo de brinde também. Chegou, voltou. É, chegou, vai embora. Normal já, né? E ele é o culpado desse carro aqui, que eu nunca vi isso. Seis malas só do Aquino, mano. Mais três deles, nove. Eu não sei nem... Mais uma ali. O Kobe aqui tudo atrás, a gente montou um Lego. Não dá pra abrir porque vai ser impossível. Mas gostaria de agradecer a visita dos lindões. Muita sorte na votação também. Pra quem ainda não votou neles, volta lá. Esse vídeo foi muito da hora com eles. Marquem a gente que vocês estão votando pra gente acompanhar, curtir lá no Instagram. E lembrem... No Instagram que é Dealers, pra nossa música futuramente. Fala de novo, fala de novo. Floden. Não, é. Fala bem devagar e fala de novo. Floden. E ele? Então é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Boa viagem pra vocês pro Brasil. Aqui, né? Eu não tô entendendo. Que foi um... Oi, tchau. É porque eu tô com um outro destino agora, entendeu? Um destino surpresa. Ninguém quer saber pra ele, vai. Mas não sei o problema, velho. Pois é, se quiserem me acompanhar no destino surpresa, meu Instagram é... Porque o editor já cortou agora. Mas é isso, galera. Então a gente ainda precisa almoçar. Porque no começo desse vídeo a gente tava falando que ia almoçar. São seis da tarde e ainda não comemos. Simplesmente ia almoçar desde as uma da tarde. Teve problema com espuma. Teve problemas com tobogã. Com tempestade. E agora são exatamente... Cinquemente vai almoçar. Que legal. Maravilhoso. Puma, cara. Tá tranquilo. Tá bem tranquilo na real, mano. Bom, missão concluída. Todo mundo aqui comendo. Micael. Falou que... Opa. Tá bem família nesse momento. Tá bem família. Tirando o fato que foi uma guerra pra conseguir isso lá com a mulher. É hora que você pode explicar melhor o que aconteceu com você. Simplesmente uma funcionária de um restaurante virou pra mim... E meu dedo meio. Tem razão? 100% sem razão. Tipo, sem razão pra ela ter dado pra ele. Ela tava muito estressada com o dia dela. Chegou dizendo que a gente não pediu quatro. E falou pro Floki, não, você não me pediu quatro. Eu tenho gravado. Aí o Floki falou, mas eu pedi quatro. Aí ela falou, não, tem a gravação aqui, você não me pediu quatro. Ela falou assim, aí o Floki tava meio com medo, não tinha certeza se tinha falado ou não. Aí ela falou, ó. Aí ela foi contar e tinha quatro. Não, é quatro e tem que pagar aí. Aí eu falei, ah tá, mas é que no telefone também pedi que você podia dividir a conta. Ela falou, não. No telefone você não pediu, senão eu já tinha dividido a conta. Agora não tem como pagar não. Tem que pagar tudo. Aí eu virei e falei, não sei se tá gravado e tinha como escutar a gravação. Escuta a gravação que eu te falei que era pra dividir a conta em quatro. Ah, não, você não me falou? Você tá me chamando de mentirosa? Tá me chamando de mentirosa? A mulher subiu no balcão, olhou pra Neox, deu o dedo no meio e pulou nele no pescoço. Aí a gente começou a segurar a mulher. Eu juro que é mais necessário. Essa coisa não aconteceu. Basicamente outra mulher tirou aquela de lá, que viu que ela estava louca da cabeça dela. E aí acalmou, falou, não, pediu desculpa e tal, que ela ia conversar. Só que aí a mulher depois passou lá atrás, olhando pro Neox e deu o dedo no meio e pro Neox. Sabe o que é melhor de tudo isso? Eu também saí de casa, por aí no supermercado e ganhei um dedo no meio também, só que no transo. Sabe por quê? Porque simplesmente eu estava devagar e obedecendo ao limite de velocidade. O pessoal vem meio louco, mano. Esse mundo tá divertido, né? Bom, a gente vai comer aqui que a gente tava morrendo de fome. É o nosso almoço às sete e meia da noite. E por incrível que pareça, pra você que é do Brasil ainda não acompanha muito aqui, porque você não tá inscrito, então se inscreve. Mas aqui em Orlando, sete e meia tá de dia assim, sim. É meio estranho, eu sei que aí já era pra estar de noite. Mas até às nove vai ficar assim. E depois de um dia mais outro nível que o outro, com tobogã dentro de casa, tempestade. Que a Drives indo embora, aquilo que apareceu e sumiu. Estamos interrompendo a programação para lembrar os viajantes que estão interessados no Eagle Trip, que tá tendo muita gente. É tanto e-mail que a gente teve que contratar o escritório da Google pra dar assistência pra gente, porque tá vindo muito e-mail. Mas é bem importante pra você que realmente tá interessado. E tá preenchendo o formulário, que o link tá aí na descrição, pra quem não sabe. O celular tem que botar o seu e-mail certo, porque eles precisam do seu e-mail pra te responder. E como tem gente botando errado, eles não tão conseguindo responder. Porque se você colocar o e-mail errado, obviamente ele não vai chegar, então não vai dar pra poder negociar a viagem e tudo mais. Então prestem atenção nisso, pessoal. Agora sim, se vocês curtiram o vídeo, explode o like pra dar aquele apoio do tobogã muito épico. Um vídeo muito da hora. Se inscreve pra se tornar um Eagle. Já tá no Spotify a música, pelo menos? Já tá no Spotify, no YouTube, no Spotify, no Instagram, no Spotify e no YouTube. O link também vai tá aí na descrição, mas a gente vai ficando por aqui, galera. Até amanhã e falou! Tchau! 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 Tchau!